Isto mesmo, Moacir. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a operação Encomenda Proibida, que apura o envio e recebimento de encomendas por via postal, contendo entorpecentes de diversas naturezas. Os policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Palmas, todos expedidos pela 4ª Vara Criminal da capital. A ação tem como principal objetivo aprofundar as investigações iniciadas em 2023 acerca do envolvimento dos nacionais com o tráfico de drogas realizadas na capital e demais municípios do Tocantins. A Polícia Federal vem realizando constantes ações com a cooperação dos Correios, a fim de identificar encomendas postais contendo substâncias ilícitas. Os indiciados poderão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e por Delitos Associados, cujas penas podem ultrapassar 15 anos de reclusão e multa. O nome da operação faz referência ao modo como os suspeitos vinham realizando a remessa e o recebimento dos entorpecentes através dos serviços postais dos Correios. Volto com você no estúdio. Volto com você no estúdio.